Música Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você que nos acompanha pode fazer perguntas. Ligue para 613-799-5478-5479 ou 5481. Se preferir, mande e-mail para tele.mds.gov.br. Neste bloco, falaremos do aplicativo demonstrativo, com a participação do assessor do Fundo Nacional de Assistência Social, Alain Camelo. Bom dia, Alain. Bom dia. Bom, Alain, o demonstrativo do ano passado, no ano passado, ele passou por algumas mudanças. Nesse sentido, vão existir novidades para o demonstrativo de 2011 ou os posteriores? Seria interessante explicar que mudanças foram essas. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Bem, no demonstrativo de 2010, existiram algumas mudanças. Foram criadas a aba de reza pagar e a aba de reprogramação de saldos, que eram informações que ficavam contidas na aba de execução financeira e nós escolhemos, preferimos separá-las para realmente ter uma visibilidade da execução do recurso no município ou no estado. Bem, no demonstrativo de 2011, a estrutura do formulário de preenchimento permanece praticamente a mesma. A única coisa que mudou é que a aba de reprogramação, ao invés de ser de 2005 a 2009, passa a ser tão somente uma aba de reprogramação de recursos. Vale aqui salientar que o município deve ter o cuidado na hora de preencher a aba de reprogramação para preencher só as informações dos gastos efetivamente realizados com os recursos reprogramados. Também, no demonstrativo de 2012, existirá uma mudança estrutural realmente no demonstrativo. Ele para de ser um demonstrativo meramente financeiro e passa a ter alguns conceitos novos agregados, como existência de saldos contábeis e, principalmente, a conta corrente, que será a base de todo o preenchimento demonstrativo. Por exemplo, o município irá preencher o demonstrativo com base tanto no saldo existente na conta corrente vinculada ao fundo municipal ou estadual de assistência social, com o valor do saldo do final do exercício anterior, mais o valor dos recursos que ele recebeu no exercício. Dessa forma, o modelo do demonstrativo passa a ser único, ou seja, as abas de reza pagar, reprogramação de saldos, estará contida na aba de execução financeira. E como gestor municipal ou estadual, ele deve preencher o demonstrativo para evitar equívocos na prestação de contas? Também, qual a consequência de um erro? Bem, primeiramente, ele tem que tomar o cuidado, como já foi dito anteriormente, de atualizar as informações, porque o sistema não aceita que o gestor finalize ou salve o preenchimento, seja físico ou financeiro, da prestação de contas, sem que as informações cadastrais do ente sejam devidamente atualizadas. O sistema realiza alguns batimentos e critica se os dados são atuais ou não. Então, é extremamente importante que antes de qualquer tipo de preenchimento, seja do plano de ação ou do demonstrativo, que o gestor atualize todos os dados cadastrais no Cade Suas. Outro fator importante é que vários municípios, geralmente, têm um equívoco comum. Qualquer, eles, na aba de execução financeira, eles preenchem a execução financeira sem considerar a reprogramação de saldo e o resto a pagar. Eles misturam um pouco a execução desses recursos. Nesse sentido, quando o município for preencher a aba de execução financeira, ele deve, tão somente, preencher os gastos, os recursos, que ele realmente gastou com recurso, advindo do exercício de referência. Ou seja, se ele recebeu R$ 100 mil em 2011, ele vai prestar contas na aba de execução financeira dos R$ 100 mil. Ou seja, ele não pode misturar o recurso reprogramado com o recurso recebido no exercício. Outro fator, isso, tanto na questão da execução de recursos, quanto no desdobramento dos ganhos devido à aplicação financeira. Ele tem que separar isso, porque nós queremos realmente saber o que ele tem em conta de saldo de exercícios anteriores, e o que ele tem em conta de saldo do exercício de referência do demonstrativo. Outro fator importante na aba de execução financeira é que, nessa aba, o município realmente vai preencher os recursos, os próprios alocados no fundo de assistência social ou estadual, e também o recurso do cofinanciamento estadual. Então, assim, como é um requisito de repasse, é importante que o município se atente a preencher devidamente esses dois campos, tal como a execução financeira do recurso. Outro fator importante é que o município, no preenchimento da execução financeira, deve desconsiderar os recursos inscritos em reza pagar. Ou seja, são os recursos que foram empenhados no exercício de referência do demonstrativo, mas não foram efetivamente pagos. Por quê? Porque, como foi dito anteriormente, existe a aba específica para a discriminação desses recursos. O município vai discriminar, se o recurso é empenhado, que o sistema já vai puxar do saldo da execução financeira, porque, em tese, o recurso inscrito em reza pagar não pode ser maior do que o saldo que sobrou de recurso no exercício. Então, o município deve separar sempre em conformidade com o que existe nas abas. Bem, posteriormente, o município, na aba de reprogramação de saldos, ele também deve ter o cuidado de separar o que efetivamente foi gasto com recursos reprogramados e tal como com os recursos advindos da aplicação financeira. Por quê? Antigamente, os municípios geralmente preenchiam os recursos inscritos em reza pagar e os recursos reprogramados dentro da aba de execução financeira. Isso causava um certo tumulto na hora da análise da prestação de contas, porque não existia um parâmetro claro para verificarmos qual a origem do recurso. Então, nesse sentido, o município não pode preencher a aba de execução financeira já contendo os gastos advindos de reprogramação de saldo. Ele deve preencher na aba específica para isso. Bom, tem algum outro equívoco que seja comum no preenchimento que você queira reforçar, chamar a atenção dos gestores? Bem, esse ano tem uma novidade também na questão do comentário do gestor. É um campo livre que o gestor pode colocar questões sobre a execução do recurso, fazer alguma ressalva, que nesse ano é obrigatório o preenchimento. Bom, Alan, qual a importância do parecer do Conselho de Assistência Social na prestação de contas do cofinanciamento federal? Bem, o Conselho, ele figura como uma parte importantíssima, tal como o gestor. Desde a Constituição Federal, com o modelo instituído no artigo 204 da Constituição, o modelo descentralizado e participativo, foi criado o Conselho de Assistência Social, como um Conselho de Política Pública importantíssimo, que ele acompanha, ele tem um papel deliberativo, ele tem um papel de fiscalização, ele tem um papel de apoio ao gestor e também de um papel de, querendo ou não, um papel democrático. Porque como a composição do Conselho é paritária, tem participação da sociedade civil, organizada e não organizada, tem a participação do gestor local também. Qual a grande questão? O parecer do Conselho é parte integrante da prestação de contas, ou seja, a prestação de contas do cofinanciamento federal, os serviços, é composto tanto pelo demonstrativo, sintético de execução físico-financeira, quanto pelo parecer do Conselho de Assistência Social. Sem esses dois elementos, não pode-se dizer que a prestação de contas está incompleta. Isso gerará pendência para o município. O Conselho deve se manifestar favorável ou não ao preenchimento demonstrativo e execução do gestor. O Conselho deve avaliar, em seu parecer, questões como a finalidade do gasto do recurso, se o recurso foi devidamente aplicado, se existiu melhoria no oferecimento dos serviços, se existiu interrupção na prestação de serviços. No caso de existir, o Conselho pode ressalvar ou não essa interrupção. Então, o parecer do Conselho é um indicativo para o MDS se aquela prestação de contas está adequada ou não, de acordo com os normativos. E também de acordo com a própria execução de serviço que é fiscalizada na ponta pelo próprio Conselho. Caso exista qualquer pendência na prestação de contas, seja pelo preenchimento, pelo não preenchimento demonstrativo, pelo preenchimento equivocado ou até mesmo pela falta do parecer do Conselho, tanto o gestor quanto o Conselho serão notificados a se manifestarem e a fornecerem novas informações. Caso as informações não sejam fornecidas ou sejam insuficientes, se instaurará procedimento próprio para apurar as possíveis impropriedades no fluxo da prestação de contas. E para reprogramar os recursos, é necessário estar com as contas aprovadas pelo governo federal? Olha, existia uma orientação antiga do MDS que falava da necessidade. Contudo, revendo os normativos e com a própria 625, essa necessidade desapareceu. O que é necessário realmente para reprogramar o recurso é justamente o parecer favorável do Conselho quanto à reprogramação, o serviço ter sido prestado à população durante todo o exercício e caso exista saldo, que exista uma justificativa plausível para a existência daquele saldo. Então o gestor deve apresentar ao Conselho um plano de aplicação daqueles recursos, o qual posteriormente avaliará e fornecendo o parecer favorável, o gestor pode reprogramar os recursos para a utilização do exercício seguinte. Tem alguma coisa que você queira reforçar do que você falou nesse bloco, que seja mais importante ser destacado? É importante que o gestor não deixe de preencher o demonstrativo e o Conselho não deixe de fornecer o parecer, tendo em vista as consequências no âmbito da precessão de contas. Esta é a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e vamos agora responder as perguntas formuladas pelos telespectadores. A primeira pergunta vem de Maringá, Paraná. É uma pergunta de Silvana de Queiroz Garcia Muniz e Emiliana Cristina Burcotto Taborda, que são do apoio técnico à gestão da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Elas falam, bom dia, gostaríamos de saber, é uma pergunta para o Jaime, Jaime Rabelo. Se além do administrador e do adjunto, podemos habilitar o servidor responsável pelo acompanhamento da execução dos cofinanciamentos no município, lotado na Secretaria de Assistência Social para o preenchimento dos instrumentos de gestão em questão? Bom, a nova política de senha que o MDS adotou, ela possibilita ao município uma gestão dessa senha. Antigamente nós tínhamos apenas uma senha para cada município. Hoje nós temos a senha do titular responsável e temos um adjunto dessa senha. Tanto o titular e o adjunto, eles podem criar senhas e perfis para os servidores da Secretaria para que eles possam fazer os preenchimentos, os acompanhamentos, extrair as informações necessárias do aplicativo da rede SUAS, dos aplicativos da rede SUAS. Então, é o próprio município, o próprio gestor titular que poderá, então, criar essa senha, esse login para que os seus servidores possam acessar os aplicativos. E pode criar quantas senhas ele achar necessário. Bom, duas perguntas aqui para o Alain Camelo. A primeira é de Lajeado, Rio Grande do Sul. Como lançar os valores de aplicação financeira na aba de reprogramação, sendo que a conta de repasse do exercício corrente é a mesma? Bem, isso a pessoa vai ter que fazer juntamente com o setor de contabilidade. O que ocorre? Quando o município tem uma contabilidade adequada, de controle, ele consegue fazer uma mensuração do quanto tem de saldo no final do exercício, ou seja, aquele recurso está ali disponível para reprogramação e gasto para o exercício posterior, e quanto vem chegando de recurso. Se o município tem um controle adequado, ele consegue fazer uma mensuração de quanto a aplicação financeira foi de recursos reprogramados e quanto foi de recursos repassados no exercício. O senhor Cícero, secretário municipal de assistência social de Xinguará, Pará, ele pergunta qual o prazo para o preenchimento do demonstrativo e pergunta se o prazo para o preenchimento do demonstrativo de exercícios anteriores, como 2009 e 2010, também foi prorrogado. Olha, o prazo para o preenchimento do demonstrativo é 31 de julho desse ano, até para os gestores, e 31 de agosto de 2012 para o Conselho. Quanto aos exercícios anteriores, por exemplo, 2008 e 2009, o gestor deverá entrar em contato com o Fundo Nacional de Assistência Social para encaminhar um ofício com planilha semelhante, análoga ao demonstrativo. Jaime, Vanderlei, da Prefeitura de Toledo, São Paulo, gostaria de saber um pouco mais dos prazos de término do plano para o gestor preencher e depois do Conselho aprovar. E o prazo do demonstrativo é o mesmo do plano. Se o prazo do demonstrativo é o mesmo do plano. É isso que é a proposta que o MDS vai fazer agora, na próxima reunião da Comissão Intergestores Tripartite, será agora dia 25, próximo, onde nós estamos levando a essa proposta de prazo, que o prazo de preenchimento do plano de ação seja o mesmo prazo de preenchimento do demonstrativo. Então, como o Alain já reforçou aqui, o gestor terá até 31 de julho para concluir o preenchimento do plano e os conselhos terão até 31 de agosto para finalizar a aprovação do plano de ação, da mesma forma do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira. Alain, Fernanda Ramos Soares, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Itamarana, Paraná, ela diz que o CMAS de lá, de Itamarana, Paraná, já realizou a aprovação da prestação de contas referente ao exercício de 2011, no início do ano de 2012. Pergunta, podemos considerar esta ata para fins de aprovação do demonstrativo 2011 ou é necessária uma nova prestação de contas? Bem, se o Conselho Municipal já se pronunciou contra a prestação de contas, ela pode sim utilizar a ata para preencher o parecer do sistema. Só ela teria que ter cuidado de identificar a ata e a publicação, a data, ao final do parecer. Agora, vale ressaltar que a ata deve ter todas as informações, todos os seis questionamentos que o MDS coloca no parecer eletrônico. Caso a ata não tenha esses esclarecimentos, ela deve realmente fazer uma nova reunião para o preenchimento do parecer do demonstrativo. Jaime, aqui é uma pergunta do Bolsa Família de Lagedo. Como melhorar o índice de IGD-SUAS? É, como eu expliquei no bloco anterior, o IGD-SUAS é composto por duas taxas, pela execução financeira e pelo índice de desenvolvimento do centro de referência da assistência social. Para que o município possa receber mais recursos de incentivo à gestão, ele precisa melhorar sua execução financeira durante o período e também procurar melhorar os serviços e a estrutura, os recursos humanos que compõem o centro de referência da assistência social. O ID-CRAS é composto por várias dimensões. A dimensão de atendimento, as dimensões da infraestrutura, a dimensão do recurso humanos e das horas de funcionamento. Se o município aprimorar e melhorar a qualidade da execução do serviço que ocorre no CRAS, melhorar essa estrutura do centro de referência da assistência social, melhorar a acessibilidade, por exemplo, como Simone referiu no início dessa teleconferência, o município poderá, então, ter um índice de desenvolvimento do CRAS melhor e também, se ele tiver uma boa execução financeira, ele poderá aumentar o valor que ele recebe para o índice de apoio, de incentivo à gestão do SUAS. Alain, Mariana Roveres, da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, São Paulo, ela diz que o município de Várzea Paulista recebeu, no ano de 2012, duas parcelas referentes ao recurso do IGD SUAS. Essas duas parcelas devemos fazer o preenchimento do demonstrativo de 2011? Bem, como foi dito anteriormente, as parcelas do IGD SUAS serão cobradas informações de precessão de contas atinentes a elas no demonstrativo de 2012. Então, esse ano, não existirá um demonstrativo para o preenchimento do IGD SUAS. Por quê? Porque essas parcelas, 90% do Brasil recebeu, só que realmente caiu na conta da Prefeitura no primeiro dia útil do ano subsequente, de 2012. Então, não existe precessão de contas para essas parcelas. O senhor Klessir Klein, aqui não está identificado onde ele é, pergunta para o Jaime. Gostaríamos de saber se na parte da previsão de atendimento do serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, a previsão de atendimento deve ser informada de forma mensal ou anual? Olha, a informação é mensal. O gestor vai encontrar lá no piso básico fixo as informações do número de famílias referenciadas. Cada CRAS tem uma quantidade, dependendo do porte do município, uma quantidade de famílias referenciadas, mas ele deve informar a previsão de atendimento que ele tem mensalmente. Eu só queria lembrar também, Lúcia, que com relação ao IGD, que o Alain Dussuas, o Alain se referiu, no plano de ação desse ano, o gestor municipal, ele encontrará lá no plano de ação as informações do IGD, que foi repassado, referente ao exercício de 2011, mas que só foi repassado em 2012. E ele também encontrará as informações dos valores repassados para o IGD desse ano. Então, ele vai encontrar essas duas abas, dois campos, informando esses dois IGDs, referentes a 2011 e referentes a 2012. E como o Alain já referiu, já enfatizou, a prestação de contas desse IGD, desses dois, serão feitas só a partir de 2013, referente ao exercício de 2012. Alain Arlene de Souza Paula, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social e diretora administrativa financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social de Lins, São Paulo. Ela diz, bom dia. Quanto aos recursos que sobraram nos anos de 2010 e anteriores, que não foram utilizados pela reprogramação, podem ser feitos ainda em 2012? Sabemos que o saldo a reprogramar deve ser usado em cada piso ao qual sobrou, mas com que tipos de despesas? Podemos usar com reformas, ampliações, com material permanente para equipar os serviços? Bem, vamos começar pela possibilidade ou não de reprogramação desses saldos. Inicialmente, não há qualquer empecilho da reprogramação, mesmo dos saldos de recursos advindos de exercícios como 2005, 2006, 2007 ou 2008, desde que exista realmente o plano de aplicação e aprovação pelo Conselho. Agora, tem alguma incorreção na pergunta dela, que ela fala que a reprogramação só pode ser utilizada para aquele determinado piso. Na realidade, a reprogramação é realizada por nível de proteção, ou seja, ela vai reunir os saldos de todos os pisos, por exemplo, da proteção social básica, e irá fazer um plano de aplicação para o nível de proteção, ou seja, um recurso que foi, por exemplo, para um piso A, no ano seguinte, o saldo dele pode ser aplicado no piso B. E só existe uma única exceção, que é o pró-jovem, que o saldo de recursos só pode ser reprogramado para o próprio pró-jovem. Então, na outra pergunta dela, que se refere ao que pode ser gasto, pode ser gasto com as mesmas despesas do recurso transferido no próprio exercício. Não pode ser gasto com a aquisição de material permanente, porque é uma despesa de capital, e o nosso recurso para os serviços ainda só é repassado na rúplica de custeio. E reformas e ampliações? Ampliações não, porque ampliações descaracteriza a questão do custeio e passa a ser ganho de capital para o município ou estado. Agora, pequenas reformas, o artigo 12 da 4.320 permite, é considerado como custeio. Ok. Jaime, Ana Lúcia dos Santos Xavier, gestora municipal de Andirá, Paraná, ela diz que no plano de ação 2011 do município de Andirá, foi preenchido de forma equivocada a meta de atendimento referente ao piso de transição de média complexidade pessoa com deficiência, sendo que foi preenchido 32 e a meta é 29. Sendo assim, gostaríamos de saber se o município poderá fazer a correção. Ana Luíza, Ana Lúcia, desculpa, Ana Lúcia, a correção pode ser feita, mas infelizmente não no sistema. Vocês podem mandar para o MDS, como eu me referi anteriormente, um ofício, informando qual foi o erro, mandando para nós o plano de ação preenchido de forma correta, encaminhando conjuntamente o parecer do conselho, encaminhe isso para o departamento de gestão dos SUAS, que nós vamos anexar o processo do plano de ação com a correção necessária. Alain Sueli de Souza, coordenadora de tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Vassouros, Rio de Janeiro, ela diz, bom dia apresados senhores, com relação a saldos de recursos no exercício de 2010 e que não foram reprogramados em 2011, favor nos informar se é possível sua reprogramação no exercício vigente, ou seja, agora em 2012? Como já foi dito, é possível sim, desde que seja respeitado todo o rito da reprogramação de recursos. A apresentação ao conselho do plano de aplicação, a aprovação do conselho, e a aprovação do conselho deve respeitar os requisitos da disponibilidade do serviço durante todo o exercício e além dos critérios que já esclareci na pergunta anterior. Jaime, também é uma outra pergunta... Ah, não, não, essa daqui, desculpe, é a mesma pergunta. Se acontecer de o conselho não aprovar ou ver divergências sobre o plano apresentado pelo gestor, o que deve se fazer em relação aos prazos? Olha, se o conselho não aprovou, com certeza deve estar acontecendo algum problema, o planejamento não está adequado. O gestor terá de refazer seu planejamento e novamente submeter ao conselho a aprovação do plano de ação. É importante que se isso ocorrer até o fim do prazo, o município ainda tem a possibilidade de encaminhar em meio físico para nós toda a correção do planejamento, o gestor, ele refaz seu planejamento, faz o convencimento do conselho, o conselho aprovando, ele pode encaminhar para nós em meio físico caso o prazo esteja terminado. Caso ainda estejamos no processo de preenchimento, é importante que o gestor nos informe solicitando a reabertura do plano, nós vamos reabrir o plano para que o gestor faça novamente a correção no seu planejamento e que, de acordo com aquilo que o conselho estabeleceu, e o conselho possa novamente fazer seu parecer. Alain, Sheila do município de Garapava, ela diz, conforme o informativo do MDS nº 319, de 31 de 5 de 2012, o preenchimento do demonstrativo físico-financeiro deve ser feito pelo gestor do Fundo Municipal de Assistência Social. Gostaria de confirmar se é o gestor do Fundo Municipal ou o gestor da Assistência Social. Bem, o preenchimento do demonstrativo, o ideal é que ele seja feito pelo gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo em vista que ele realmente está executando o recurso. Contudo, ele também pode ser realizado pelo gestor da área de Assistência Social, que, por vezes, é a mesma pessoa, porque o gestor não é só o gestor financeiro, o gestor de recurso. Tanto o gestor do Fundo, ou seja, a pessoa que realmente está cuidando do Fundo, está executando os recursos, quanto o gestor da área realmente que cuida da aplicação do recurso, dos serviços da política de Assistência Social, tem a prerrogativa para preencher o demonstrativo. Agora, ele tem que ter o mesmo perfil no sistema. No caso, o gestor do Fundo tem que ser o adjunto do gestor da área de Assistência Social. Duas perguntas aqui para o Jaime. Uma é de São Félix, do Araguaia, no Mato Grosso. Pergunta, como fazer para preencher o parecer do Conselho no plano de ação e no demonstrativo, já que o CMAS não está devidamente estruturado? Em primeiro lugar, é fundamental que o CMAS tenha estruturado o Conselho Municipal. Como vocês sabem, o artigo 30 da Lousa estabelece que para o município poder receber recursos do governo federal, ele precisa ter o que a gente chama de CPF. Conselho, ele precisa ter o Conselho, ele precisa ter um plano, ele precisa ter o fundo estruturado. Se o Conselho não está estruturado, o município tem que fazer um esforço no sentido de estruturar o mais rápido possível esse Conselho, para que, de fato, o Conselho possa apreciar o plano de ação e faça a aprovação do plano de ação. Agora, é fundamental que o município tenha um Conselho. A Assistência Social, esse é um requisito básico da organização da Assistência Social no município. Então, o município precisa fazer imediatamente um esforço na estruturação desse Conselho para poder fazer, para continuar até a receber os recursos do governo federal. Jaime, o senhor Cícero, Secretário Municipal de Assistência Social de Xinguara, Pará, ele diz que a doutora Simone falou que o prazo para preenchimento do plano de ação é até dezembro de 2012, mas que você teria informado que o prazo do gestor preencher o plano de ação é até 30 do 6. Qual é o prazo para preenchimento? Cícero, é como a gente já informou, talvez você tenha compreendido de forma diferente, mas o prazo para preenchimento, tanto o plano de ação como para o demonstrativo sintético, que é o instrumento de prestação de contas, é 31 de julho para o gestor e 31 de agosto para o Conselho Municipal ou Estadual ou também do Distrito Federal de Assistência Social. Alain, o senhor Vanderli pergunta se os restos a pagar que tem que ser preenchido no demonstrativo é o recurso que não foi gasto no exercício anterior. Não é o recurso que não foi gasto, é o recurso que foi empenhado e não foi pago. Ou seja, ele já comprometeu aquele valor, só que por algum fator ele não conseguiu liquidar e pagar aquele determinado valor. Então, ele preenche isso na aba de restos a pagar. Inclusive, já deduz até do próprio saldo a reprogramar do município. E o saldo a reprogramar é justamente o quanto sobrou de saldo de recurso no exercício, menos o resto a pagar. Isso que seria o valor a ser reprogramado. Renato, aqui não identifica de onde ele é, diz, Bom dia, quero parabenizá-los pela teleconferência. Gostaria de saber, na reprovação do plano e demonstrativo pelo Conselho, poderá ser reformulado pelo gestor em tempo hábil para aprovação ou prejudicará o município no recebimento de recursos? Bem, eu vou responder com o outro demonstrativo. Se caso o Conselho reprove, ou por falta de correção de preenchimento, atualmente ele deverá, poderá encaminhar um novo demonstrativo com um novo parecer do Conselho por meio de ofício para a avaliação do MDS, pedindo desconsideração do preenchido no sistema. No novo sistema, que está seguindo os modos do novo plano de ação, dentro do prazo de preenchimento, o gestor poderá entrar em contato conosco para nós reabrirmos o demonstrativo para ele fazer a devida correção e o Conselho fornecer um novo parecer. Agora, infelizmente, no sistema que nós estamos trabalhando, o demonstrativo ainda não é possível. Jaime, no caso do plano? No caso do plano, enquanto a gente estiver no processo de preenchimento, nos prazos ainda de preenchimento, como eu tinha dito anteriormente, se houver a reprovação, o gestor vai ter de refazer esse planejamento de acordo com aquilo que o Conselho estabeleceu e ele deverá solicitar por ofício, por MDS, o endereço que nós já passamos para vocês, para que a gente reabra o plano, para que ele faça as correções necessárias e novamente o Conselho emitir seu parecer. Se o prazo estiver finalizado, é importante também que o município ainda tenha a possibilidade de corrigir todo o planejamento e reencaminhar para o MDS já corrigido com a aprovação do Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social. Então, tem umas perguntas aqui sem identificação. Alain, os valores reprogramados deverão ser utilizados no exercício de 2012 ou podem ser reprogramados para o cofinanciamento dos serviços em 2013? Bem, os valores reprogramados preferencialmente devem ser utilizados em 2012, mas caso haja saldo de recursos, mesmo dos valores reprogramados, eles podem ser novamente reprogramados para o exercício de 2013. Isso é uma prerrogativa da própria natureza do Fundo Municipal, Estadual e do Fundo Nacional de Assistência Social, que é um fundo de natureza especial, tal como o Conselho da 4.320, ele tenha essa possibilidade de reprogramar os recursos aí transferidos por meio de transferências fundo a fundo. Bem, no caso da reprogramação para 2013, esse recurso vai ser agregado com o saldo do exercício e o município deverá fazer os mesmos procedimentos para a reprogramação. Jaime, como deverá ser realizado o preenchimento das informações sobre o IGD-PBF no plano de ação na aba Previsão de Atendimento Físico, Metas Físicas? Olha, o preenchimento do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família, o preenchimento é semelhante ao do SUAS, né? O IGD do SUAS, ele foi criado aos moldes do IGD do Programa Bolsa Família. Então, o preenchimento é as taxas lá, você tem quatro taxas do IGD do Bolsa, né? Duas taxas que se referem ao cadastro e duas taxas que se referem ao acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação, né? O que o gestor tem de preencher é o planejamento dele, a previsão de quanto que ele espera melhorar essas taxas e a partir daí melhorar seu IGD do Programa Bolsa Família. Então, o preenchimento dos dois IGDs são feitos na mesma lógica. Alain, no caso da prestação de contas de 2011 não ter sido aprovada pelo Conselho, o gestor pode reprogramar o saldo para executar no exercício 2012? Bem, a prestação de contas deve ser aprovada, tem que ter uma manifestação do Conselho. Nesse sentido, o gestor deve providenciar a aprovação pelo Conselho e, posteriormente, a aprovação da reprogramação de saldos. A aprovação não é necessária por parte do governo federal. O gestor não precisa esperar o governo federal aprovar a prestação de contas dele para reprogramar o recurso, mas é necessária a aprovação por parte do Conselho Municipal de Assistência Social, tanto da prestação de contas quanto da reprogramação. Jaime, no caso, caso o município não tenha finalizado o plano de ação de períodos anteriores, como ele deve proceder? Olha, as orientações que nós temos passado para os municípios, nós tivemos algumas dificuldades com os aplicativos, na disponibilização de alguns aplicativos nos anos anteriores, e o município não será prejudicado. Ele pode mandar para nós, em meio físico, o plano de ação, preenchido com o ofício de encaminhamento do gestor, com o plano preenchido e assinado pelo gestor ou prefeito, anexado, o parecer do Conselho que aprova ou não. Então, ele pode encaminhar em meio físico para nós, e o município não será prejudicado por isso. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações finais, vocês darem um recado aí final de vocês. Alain, por favor. Bem, eu quero agradecer a todos. Quero só realmente ressaltar a importância do preenchimento do demonstrativo, para que o município futuramente não tenha alguma penalidade, tendo em vista que todo gestor público que gerencie recurso público deve ter a obrigação de prestar contas. E também ressaltar a importância da participação do Conselho nesse processo na hora de fornecer o parecer e acompanhar realmente os serviços sócio-assistenciais lá na ponta, no município. E a tamanha responsabilidade do Conselho faz necessário também que os conselheiros busquem cada vez mais o aprimoramento e a capacitação, agora que ele já tem um mecanismo, que é o IGD-SUAS, os 3%, para eles conseguirem realmente se capacitarem para exercer suas funções. Obrigada, Alain. Jaime? Eu só queria enfatizar, eu queria me direcionar às equipes estaduais da importância que o Estado tem nesse processo. Nós gostaríamos muito, mensalmente, de contar com a colaboração das equipes estaduais no apoio aos municípios, na orientação dos municípios, no preenchimento, para que a gente possa avançar e conseguir fazer um bom preenchimento dos planos, dos aplicativos, tanto plano e demonstrativo. Enfatizar também a importância do Estado no apoio aos municípios, para que a gente possa aprimorar a gestão dos SUAS e também para que o município possa aprimorar o seu IGD-SUAS, para que ele possa receber mais recursos do IGD-SUAS, ajudando o município na melhoria da sua execução financeira e também no aprimoramento do seu índice de desenvolvimento do CRAES, que é o nosso centro de referência de assistência social. Então, eu gostaria, por fim, de agradecer aos telespectadores que nos assistiram e que nós, do Ministério, estamos à disposição para que a gente possa, esse ano, alcançar 100% do preenchimento do plano de ação, que é um instrumento que autoriza o governo federal a fazer o repasse do cofinanciamento. Obrigada. Bom, as perguntas dos telespectadores que não puderam ser formuladas, não houve tempo, serão respondidas em breve por e-mail. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. A teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está chegando ao fim. Informamos que essa teleconferência vai ser reapresentada na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, na sexta-feira, às 5h da tarde e no domingo, às 13h. O MDS agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. E, mais uma vez, lembra que maiores informações sobre os aplicativos, plano de ação e o demonstrativo podem ser encontradas no site do Ministério, www.mds.gov.br. Bom dia a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.